Ela vai cair, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, vai, 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 galera, agora é a hora, agora é a hora! Que lindo! Tem que botar depois da ascensão. E aí, galera, beleza? Medusa Geek aqui, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa super série de Arcs Corxador Vanilla. Ao lado do meu sempre do, Abel! Oi, galera, bora deixar muito like! Deixa aquele like maravilhoso, porque chegou o grande dia, galera! Ai, meu Deus do céu! Eu confesso pra vocês que eu não estou muito empolgada com esse momento, mas não tem como fugir, né, gente? A gente tem que fazer o boss manticore aqui com cela normal nos T-Rex, galera! Esses daqui são os status em média que estão os nossos Rex, tá? Lembrando que eu pintei todas as celas, os cianos Rex imprintados pelo Abel e os vermelhos Rex imprintados por mim, tá? Porque eu gosto, eu acho que fica mais bonitinho. Então, olha só que legal, gente, a maioria deles é ciano. Vocês viram no vídeo passado aí o nascimento dos bebês, né? Meu Deus, olha a quantidade de bebê! E aí vai ter dois ali que é branco, mas o resto, ó, é tudo ciano, coisa mais linda, gente! Eu amei esses bichos! E, ó, eu vou passando aqui e vou mostrando pra vocês, ó, esse aqui tá melhor, esse aqui tá com 30.700 de dano. O Abel tá com o Yute dele ali, não é bebê o Yute, tá, gente? Mas ele tá bom, ele não é imprintado, exatamente. Mas, ó, vocês vão vendo aqui, ó, tem uns aqui que são ótimos, gente, que veio com 28 de vida e 35 de dano. Mas a maioria é 25 de vida e, ó, tipo esse aqui, ó, 25 de vida e 19 de dano, né? Então ele não tá tão bom assim. Ó, esse também, 25 de 19. Esse outro aqui, vamos ver, ó, esse aqui é 28 de 35. Então tá variando tudo desse jeito aqui que vocês viram. É, então, é, eu acho que é só esses dois mesmo. É, só os brancos mesmo. E o Yute, Yute aqui, gente, ó, ele tá assim, ó. O Abel me ensinou, gente, que o Yute, ele precisa somente de 3.000 de estamina. Já é o básico, assim, tipo assim, não precisa mais que isso. E o restante você vai pôr em vida no Yute, porque se ele levar dano, ele vai tancar, entendeu? Então estão todos aqui os nossos rex. Ó, vou mostrar mais um aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, esse aqui nem tem os status, mas 28.700. Tem mais outros aqui. Então a gente tá levando 19 de rex e um Yute, tiranos, tá? E de roupa, Medusa, o que vocês estão levando de armadura? Galera, isso aqui é o melhor que a gente tem aqui, é desesperador. Calça 160, peitoral normal, máscara de gás, porque a mantícula dá a torpor. E você pode desmaiar durante a partida. Então a gente leva pra garantir. Luva normal, capacete normal e a bota melhorada que a gente achou no drop, tá? E também estou levando o estimulante, porque esse caso ela der a torpor, a gente tá com o estimulante. Também fizemos a sopa caliente pra diminuir o calor, porque a gente vai tá com essa roupa aqui e vai dar muito calor. E claro, poção medicinal. E agora, Abel, você pode ir guardando os rex aí, fazendo favor? Ó, vou te dar as poucas aqui, ó. Ó, deixa eu jogar aqui, ó. Cry, peraí. Criou, pode. Aqui, ó. Vou jogar tudo aí, tá aí as crypods. O Abel vai guardando e eu vou pegando com vocês aqui os atributos que precisa pra fazer esse boss, galera. A gente vai fazer no nível gama, mas indiferente no gama, no beto, no alfa, você vai usar somente três artefatos, que são esses artefatos aqui que vocês estão vendo. Então vamos pegar um de cada aqui, ó. Artefato do guardião, artefato do despenhadeiro e o último artefato que é o do destruidor. Então, no Scorched, gente, só existe três artefatos, tá? Então, por isso que é o mapa mais fácil pra você fazer boss. Inclusive, quem aí tá começando no Ark, o Scorched é um mapa que eu recomendo muito, gente. E outra coisa que você precisa fazer, gente. O que vai mudar de um nível pro outro, tá? Se você vai fazer no gama, você vai precisar de duas garras venenosas, de cada um. Venenosa vai precisar de duas garras de relâmpago e duas garras flamejante. Caso você vá fazer no beta, você vai precisar de dez de cada e no alfa, vinte de cada. Essa é a única coisa que muda, tá? Entre os atributos, beleza? E estamos prontos, gente. É isso aqui que a gente tem. É isso aqui que a gente vai fazer. E bora lá pro boss. Não é o último EP da série, tá? Eu vou gravar mais um EP ainda aí. Mostrando as coisas tech. Vamos ver, né, se vai rolar. Não sei se vai rolar as coisas tech, mas esse não é o último EP, tá? E olha aí. Então a gente vai estar guardando todos eles. E vamos ir ali no Obelisco Verde, que é aqui do lado da nossa casa mesmo. Vocês estão vendo ele ali no fundo, ó? Então a gente vai estar indo pra lá e nos desejem boa sorte. Já estamos colocando todos os nossos dinos aqui, gente, no Obelisco Verde. E, ó, deixei a minha fênix. Eu vim de fênix, é claro, né? Pra ostentar aqui nos dados, Jesus. E eu não posso me esquecer de pegar ela depois. Pelo amor de Deus. Mas, beleza. Tá ali, tá tudo certo. E agora, gente, é só fazer o boss, tá? A gente vai estar fazendo aqui no Gama, então. E eu tava vendo ali na Wiki, gente, vem 38 elementos. Não dá pra fazer nada com 38 elementos. E o Abel deu a ideia de fazer o boss aqui no Scorchage com a galera. Então a gente pode estar convidando aí. Comenta aí no vídeo quem joga aqui no servidor do Abel no Scorchage, que quer fazer o boss junto com a gente. Aí a gente pode tentar fazer no Gama, no Gama não, no Alfa com a galera daí. Beleza? Bom, e é isso aí, meu anjo. Partiu, então? Bora, bora. Tá, deixa eu ver algum com cela vermelha que é imprintado por mim. Tá ali. Show de bola. E agora vamos invocar o boss, galera. Ah, mas essa bicharada... Fica me olhando! Para, caraca! Olha esses bichos me olhando. Meu, como é que eu vou acessar o terminal? Aê, consegui, consegui. Então, beleza, gente. Vamos lá, então. Vou colocar aqui, ó. É... Duas garras de cada tipo de Wyvern. E os três artefatos. E... Bora, mantícora no Gama. Partiu! Primeiro boss, galera. 19 T-Rex e 1 Yurt Rannus. Isso a gente sempre usa em todos os boss, então é isso. Lembrando, mais uma vez, vai 10 sobreviventes e 20 criaturas. Então, por isso 19 Rex aí e 1 Yurt, tá, gente? Ó, a arena vai se formando ao redor. Olha lá, ó. Olha lá que top. Tá se formando. E eu estou nervosa, porque... Porque tá cheio de golem lá dentro. Mas é isso. Beleza, cheguei. Cheguei. Aham, nem vesti minha armadura ainda. Peraí, vamos vestir a armadurinha melhorada. Opa, já levei uma na cara aqui. Opa, peraí que eu tô conseguindo, tentando arrumar minha roupa. Tá. Vamos lá. Vamos descer, né? Aí, ó. Bora. Bora, galera. Bora. Já tá aqui o bichão. Bora, galera. Tá aqui esse alvo. Aí. Show. Vamos tudo pra cima. Beleza. Bora, gente. Ó, a Bel tá gritando lá. Tá bufando nossos bichos. Boa, boa, Bel. Eita, nóis. Eita, nóis. Tá. Ih, Death Worms. Desceu, desceu, desceu. Mira nela, mira nela. Ó, Death Worms aqui. Tem Death Worms. Tem... Nossa, olha a quantidade de Rex aqui, meu Deus. Mira nela, Bel. Pros bichos ir nela. Se puder chamar ele pra outros lados, que eu tô bugada aqui no meio deles, ó. Aí. Vai. Ó, até o Rex tá... Nossa, eu tô realmente muito bugada dentro deles. Vai, 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 vai. Ih, meu Deus do céu. Não consigo sair daqui, galera. Como é que eu saio? Ai, eu buguei. Vem, vem, bicharada. Vem, 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 vem. A gente ficou pra trás. A gente ficou pra trás. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô em cima de um teu, até. Tudo errado isso aqui. Porque eu tava bugada no meio deles e eu precisava subir em cima de algum. Ai, eu tentei subir, vamos ver. Deformes. Subi em cima de um meu agora. Beleza. Bora. Bora. Bora moer, bora moer, bora moer, bora moer. Vai, matícora, menos da metade da vida, galera. Morde, Medusa. Morde, morde, morde. Aí, verme da morte. Cadê os golem, hein? Nossa, eu tô bugada, Bel. Puxa os bichos. Isso é muito rex. Ah, tô vendo um lá brigando com Deformes lá atrás, lá. Puxa eles. Parece que todos eles não vão. Alguns ficam. Ah, entendi. Olha lá, tão bugado lá. Será que eles tão pra ignorar os subios? Não. Aí, aqui, 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 aqui. Bora, galera, bora, galera. Ataca esse alvo. Meu Deus, coloquei pra atacar o quê, Jesus? Esse aqui. Morde, 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 morde. Vai morrer. Vai morrer. Vai abel, pufa nós. Lá vem o golem, lá vem o golem, lá vem o golem, lá vem o golem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Os golem começaram a vir. Agora eu começo a ficar preocupada. Olha lá, gente. Esse boss aqui a galera faz com Weaver, faz com Argentavis, gente. Então é um boss aí que a galera gosta de estar usando outros dinos. Inclusive a Rinyognata, ela entra aqui também, tá? Pra quem aí tem dúvida. Ela vai descer. Por que que esses bichos não atacam? Tem uns rex aqui que ficam olhando. Olha lá, desceu. Uh, subiu. Tô matando esse boss. Ai, meu Deus. Ela vai cair. Ela vai descer. Ela vai descer. Ela vai descer. Vai, 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 galera. Agora é a hora. Agora é a hora. Ah, ela subiu. Vem na hora. 16 minutos pra fazer o boss, galera. Lembre-se também que tem isso aí de tempo, tá? Vai lá. Ela jogou no veneno. Esse veneno aí tem que tomar cuidado. Vamos tomar uma sopinha aqui, que agora que eu vi que eu tô com insolação, com pouca vida não. Com a vida baixa, né? Ali, ó. Aí. Boa. 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 Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ah, que agonia. Deixa eu chamar eles aqui. Vai. Desce de anho. Aí, desceu. Agora já era. Agora já era. Aêêêê! Boa. Tem uma caixinha, Abel. Talara! Olha as luzes. Olha o seu. Que lindo É verdade Tem ascensão agora Tem uma caixinha, Bel É bem no começo aqui Vou tentar ver se eu acho Que lindo, galera Que top Olha isso Vou ver se eu acho a caixinha aqui Ah, tô vendo ela, droga, caí Ah, eu tentei pingar ela Ah, não consegui pegar a caixinha Não vai dar até É bem aí, ó Ah, buguei Tá ali em cima a caixinha Olha que lindo Nove segundos Oito Conseguiu pegar? Eu não tô conseguindo Três, dois Um Olha isso, galera Que top, galera Essa, então É a ascensão aqui Do Scorch De gente Que foi adicionada Há pouco tempo Um Por que você cresceu em força, eu estou procurando lembranças de Helena, encontrando o que eu esqueci de todos esses anos longos. As amigas, e as jornadas que eles tinham. Foi tudo por nada? Não, tinha que ser feito, para que um dia você pudesse existir. Acesse você e eu podemos colocar isso certo, você deve viajar em frente, Survivor, porque os seus maiores trios ainda estão a vir. Tá aí, galera Tá feito o boss mantícora No nível gama E eu confesso que eu não achei Nada difícil Vamos baixar o sobrevivente aqui Ah, na cama? Ah, eu não nasço no obelisco? Ah, tem que ir lá buscar eles Aí, vamos lá, né? Porque dá um desesperinho Deixa eu ver se tá tudo certo lá Tem que pegar minha fênix também, né? Cadê? Ó, bugou o coxo, gente Esse aqui é o coxo, tá? Vou subir aqui no Pluto Você quer ir nas costas também, Abel? Vem junto aqui Tenta, eu vou te dar carona Vai lá, sobe Beleza, aí o Abel subiu E agora nós vamos Nós dois lá pegar os bichos Estão tudo aqui no obelisco, ó E show, galera Tá aí E medusa O que Pra que que tem ascensão, né? Pra que que serve? Abel joga, vai explicar pra vocês Fala aí, meu anjo A ascensão A cada nível de dificuldade Você vai poder upar mais 5 níveis No caso, no gama Você ganha mais 5 níveis pra upar Aí no beta mais 5 E no último mais 5 No alpha Show Total de 15 níveis que você ganha Aí, ó, legal, gente Então, lembrando que você libera 15 níveis pra você upar no seu personagem Se você fizer todos os níveis No meu caso aqui, ó, só pra vocês terem ideia Eu iria até nível 100, né? Normalmente Aí, agora, eu posso upar até nível 105, entendeu? E, ó, também tem algumas skins aqui A gente ganhou aqui a bota, né? Eu já vou voltar a colocar de deserto aqui Porque dá muito calor, né, gente? Essas roupas aqui é só em ocasiões especiais E a gente ganhou também o escudo da mantícora É sério? Nossa, deixa eu pegar aqui algumas Tá aqui dentro meus negócios Pera aí, ó Aqui, ó Aqui, gente, você pode colocar nos dados, ó Que daí ninguém consegue pegar, tipo Só você deixa ali Antes de ir pro bosta Porque se caso você morrer Você não perde essas coisas que estão aqui, entendeu? Elas vão estar tudo aí dentro Aêêêêê Iháá Vamos ver qual dos rex agora Que conseguiu matar a mantícora E pegou os elementos É, no gama, gente É 38 elementos No beta é 135 E no alfa é 285 Então, assim, estou bem animada Pra fazer o boss aqui em outros níveis Pra gente conseguir esses elementos também, né? Eu queria tentar com os meus rex, galera Fazer no beta Coleta mesmo, sabe? Vamos ver Ó, olha a vida deles, gente Vamos ver aqui, ó Outra coisa A gente tem que desabilitar a coleta Porque esses daqui, ó Tavam coletando os death worms Tudo, pelo jeito Estavam cheio de carne e couro, ó Vamos recolher eles aqui E a gente vai olhando as bolsinhas também Pro elemento não ficar pra trás É, é só deixar no passivo Cadê? Passivo Pronto Passivo Ó, mas o que que é isso? Ê, bichinho Vamos guardar eles aqui Eu falei pra vocês E também a cabeça da mantícora Vamos guardar eles aqui E vamos lá pra base Pra mostrar pra vocês Cheguei aqui na base, gente Ó, já começou a tempestade de raio A tempestade de raio Não dá pra você soltar Nem um bicho da pokebola E se eu não tô enganada Não pode nem guardar É tenebrosa Quase que a gente pega ela, né? E ó, seguinte, galera Quero mostrar algumas coisas pra vocês A primeira coisa que a gente vai fazer É colocar a nossa bandeira, né? Em cima da nossa casa Abel, faz um negócio de troféu Pra colocar a cabeça da mantícora Que eu esqueci Faz pra mim fazendo um favor Ó, o clássico, né, gente? Vem aqui em cima da casa Clica todos os botões errados E coloca aqui Vamos tentar colocar bem no meio Aí, ó Mantícora morta, gente Conseguimos, então, derrotar ela, tá? Vamos descer aqui agora E o que mais que eu tenho aqui? Eu fiz o escudo pra vocês verem, ó Então é um escudo normal Vocês podem ver, ó Escudo normal E você ganha essa skin aqui, ó Essa skin aqui E pode... Essa skin funciona em qualquer escudo De metal, tático, madeira E olha só que lindo! É a cara da mantícora, gente É muito bonito, sério O Scorchage tem as skins mais bonitas Sério, gente Tem a da Pike aqui Tem a da espada, a da tocha Então são todas skins muito lindas, né? Galera, outra coisa Ó, o elemento tá aqui O Death Worms, galera Quando você mata ele Pode vir gel de peixe pescador Então dentro de um Rex Que a gente tava lá no Obelisco guardando Dentro de uma bolsinha Tinha gel de pescador E eu não me lembrava que o Death Worms Podia dropar gel de pescador E eu quero mostrar pra vocês Pra que que serve esse gel de pescador Obrigado, meu anjo Ó, o gel de pescador, galera Eu vou colocar aqui no chão pra vocês verem Duas tochas, ó Uma tocha aqui, outra aqui Acho que aqui tem madeira Deixa eu ver Madeirinha, madeirinha Nossa, não tem madeira aqui Não Credo, pobreza, pobreza Não tem nada aqui Deixa eu ver Na mesa É, consegui pegar agora Ó, seguinte, galera Em uma das tochas Eu vou colocar a madeira Ou a palha E quando eu acender Vai fazer o fogo aqui Convencional Que vocês já viram, né E o que que acontece Se você colocar gel de pescador Dentro da tocha, gente Ó Vou colocar aqui Olha isso, gente Olha isso daqui Eu quero que vocês comentem aí Quem não sabia disso aqui, ó Isso daqui, gente O gel de pescador Ele funciona como É... Ele... Um combustível Pra você ligar as suas coisas Então Ele vai ligar forja Ele vai ligar fogueira Normalmente, ó Aqui não tem nada pra ligar Vou colocar um gel, ó Liguei Só que a forja, é claro Que vai ficar normal, né A única que muda, gente É as tochas Olha só que lindo Pra você decorar a sua casa Parece um neon, né, meu anjo? É, ele fica mais azulado É, exatamente Ele fica bem azulado assim, ó Olha que lindo Ah, eu amo isso aqui, gente E agora Nós temos aqui também É... O troféu da mantícora Pra gente colocar na nossa casa Eu vou colocar Bem na porta Deixa eu ver Eu queria colocar aqui É, mas a janela não deixou Vou colocar aqui Do ladinho, então, ó Aqui, ó Coloca aqui o mural Pra troféu E arrasta A cabeça da mantícora E olha isso daqui Minha gente Deixa eu tirar aqui O meu negócio Olha isso Que legal, galera Então você tem a cabeça Da mantícora na sua base Lembrando que dá também Pra tirar a taxidermia dela Mas como a gente não tem Aqui no discurso de taxidermia A gente não tirou, né Não deu pra tirar E é o mesmo que a gente faz Aqui com os dragões Ó, os alfos e tudo mais O que você vai falar, meu anjo? É, exatamente E é isso, galera Então o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do Boss Comenta aí o que vocês acharam E vamos tentar, né A gente fazer mais níveis aí No Boss E essa série não acabou Fique tranquilo É isso aí, meu anjo Bora deixar o like E corre pro canal do Abel Que tá tendo série nova Lá pra vocês Do mapa dos anões É, Vofaheim Vamos pra lá Valeu, galera Falou Tchau Tchau